O Minha Senhora Amor Eu também sou do rebanho do meu Senhor São João O Virgem da Conceição Da minha vossa proteção O Virgem da Conceição Da minha vossa proteção Para sempre eu me firmar no meu Senhor São João Para sempre eu me firmar no meu Senhor São João Se firma nem São João com amor no coração Estás com Deus até o lado e a Virgem da Conceição Estás com Deus até o lado e a Virgem da Conceição Te firma nesses três seres Trabalhas com atenção Para quando chega o dia está com a espada na mão A Virgem da Conceição 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 A Virgem da Conceição